Não consegue o apontamento, dá uma olhada em outro apartamento, tem um set de três dormitórios Pra ver muito bem aqui de nossa casa, a cozinha já comprou, olha esse pão original Closet, né? É nitrogênio Gente, começando mais um vídeo aqui E vim começar esse vídeo um pouquinho triste, gente, nem me arrumei, nem fiz nada pra gravar esse vídeo Agora já é de madrugada, né? E eu não tô conseguindo dormir E vim falar com vocês, abafar um pouquinho, né? Pra eu poder me acalmar, né? Que eu gosto de conversar com vocês E vim falar sobre o apartamento que a gente tinha escolhido, gente Não deu certo o apartamento A gente tinha escolhido o apartamento azul Aquele último que a gente mostrou no vídeo Quem ainda não assistiu, vou deixar o vídeo aqui em cima pra vocês E a gente tava tudo certo, gente Até arrumei as coisas Nossa, a gente tava em empolgação já pra mudar pra esse apartamento E a gente tinha gostado bastante, sabe? Mas não deu certo O que que aconteceu? Vou tentar explicar pra vocês sem chorar, né? Porque eu fiquei triste, né? Por a gente não conseguir alugar esse apartamento Mas a gente tem que também ter calma, né? A gente, mulheres, a gente quer tudo na hora, né? E a gente acaba ficando muito ansiosa, muito empolgada pras coisas E quando uma coisa não acontece, a gente fica triste, né? Mas a gente tem que ter calma e saber que tudo acontece na hora que tem que acontecer E tudo acontece como tem que acontecer, né? Nada acontece por acaso Então, e aí explicando pra vocês o que aconteceu A gente tinha escolhido o apartamento, aquele terceiro, né? O último que eu mostrei pra vocês A gente já tinha fechado com a corretora E tava tudo certo, né? Ia já mandar documento, mandar as coisas, tudo E aí a corretora só ficou de falar com a proprietária, né? Pra poder ver certinho, se tava tudo ok E aí, pra mim, tava tudo certo Tava, tipo, no próximo dia a gente já ia mandar os documentos Já ia assinar tudo E já pegar a chave E aí já tava numa apogação danada E aí, quase agora A corretora, a corretora foi lá e falou que A pessoa que vai alugar Ela desistiu do aluguel, né? Que esse apartamento que a gente tava vendo Ele tá tanto pra venda quanto pra alugar E aí ela desistiu do aluguel, né? E falou que só vai vender mesmo E aí a gente não vai conseguir alugar, né? Aí a gente tá... Vai ter que procurar outros, né? Vou ver se eu ainda gravo aqui nesse vídeo pra vocês Mas vim atualizar também vocês, né? Pra vocês saberem Que a gente não vai se mudar pra aqueles três Que eu mostrei pra vocês Essa semana agora a gente vai ver, né? Pra procurar outros A gente já tava olhando aqui Já correu pra olhar outros, né? E a gente tava até vendo assim Pra venda também, né? Mas a gente acha que a gente vai alugar mesmo Vamos procurar mais alguns Porque tem bastante opção, né? E aí a gente vai procurar mais alguns, eu acho Mas eu vou ver o que vai acontecer, né, gente? Não sei direito o que vai acontecer Mas vou atualizando vocês aí Fiquei bem teuchinha O apartamento é tão lindo, gente Nossa Pena que era dois dormitórios, né? A gente tá à procura de três dormitórios Só que é bem difícil achar, né? Três dormitórios É mais fácil achar dois dormitórios, né? A gente quer três dormitórios Por conta que Às vezes vem visita E precisa estar dormindo Em um quarto E fica mais reservado, né? E também pra montar o meu escritório Já falei pra vocês, né? Que a gente tá à procura de três dormitórios Mas aí também se a gente não achar Aquele outro lá Que a gente tava pretendendo fechar Ele era grande Então, tipo Na arinha mesmo Dava pra eu trabalhar Entendeu? Ele era bem Tipo, quase o dobro daqui Do que a gente tá morando hoje, né? Mas enfim, gente Vou ver o que vai acontecer E vou atualizando vocês aí Nesse vídeo aqui, tá? Estamos aqui em outro dia E vim aqui falar pra vocês Que eu e o Rafa Estamos saindo agora Pra poder dar uma olhada Em outro apartamento, né? A gente viu um Que a gente se interessou E aí a gente vai fazer a visitação, né? Pra ver como é que ele é E vou levar vocês comigo Pra acompanhar um pouquinho Se a gente for visitar Outros apartamentos também Vou mostrar pra vocês, né? E se a gente também se interessar Por esse que a gente vai fazer A visitação hoje Talvez a gente já fecha com esse, né? Mas vou mostrar tudo pra vocês Pra vocês acompanharem Um pouquinho dessa mudança Baby, can we kill this butterfly? Don't want you to get too hurt There's no need For screams or shouts Or ugly words, no I'm done with getting hate From love, you see Love, you see Love Baby, can we kill this butterfly? They live and then they die And that's the way I like it I just wanna move on with my life I've loved you for a while And that's the way I like it Chegamos aqui E estamos olhando aqui outro apartamento, né? Esse daqui que a gente está olhando Ele está com alguns móveis Algumas coisas aqui Porque vai ser retirado, né? A pessoa que aluga aqui Ela tem outros apartamentos pra alugar E aí ela, quando ela aluga um Ela coloca as outras coisas em outro apartamento, né? Mas vocês não reparem Tipo, as coisas, os móveis Porque vai ser retirado, tá? Só vou mostrar pra vocês Como é que é esse daqui Esse aqui é de três dormitórios E aí eu estou aqui na parte da entrada Já que na cozinha, né? Aí aqui na cozinha tem a pia Que vai ficar, né? Aqui está sem iluminação, ó, gente Mas aí vai ser colocada a iluminação E aqui a lavanderia Do lado de cá tem jarinha, ó Olha a praia ali, gente Ó, aí tem uma pia E tem uma churrasqueira aqui Ó Acho que é churrasqueira cavão, não sei Mas é que tem E a praia dá pra ver muito bem aqui Deixa eu mostrar pra vocês Ó Aí eu vou entrar aqui O Victor está falando ali com o Rafa Que é o corretor daqui, né? E eu estou mostrando aqui pra vocês, ó Que é a parte que ficaria a mesa de jantar A sala Nossa, esse apartamento é bem amplo Bem grandão Tem a porta aqui pra poder entrar pros quartos, ó Aqui é um quarto Aí esse quarto tem banheiro, tá? A suíte Ó Aqui tem um banheiro Aí chuveirinho a gente teria que colocar Porque não tem Mas a iluminação o proprietário colocaria E aqui, ó Já tem mesinha Nossa, é bem bonito Esse daqui eu gostei bastante Ó, aqui tem outro quarto Tá cheio de... De coisinhas, né? Por conta que eu te falei Eu falei pra vocês Que ele vai tirar, né? Quando for alugado Ó, aqui é outro banheiro Banheiro pra visita, né? Aí também tem um planejado aqui na pia já Deixa eu até olhar aqui, gente Essa pia Pra ver se dá pra guardar bastante coisa Que eu gosto de ver, né? É, até que dá Pia pequenininha, não é tão grande Mas, nossa, eu gostei Esse apartamento bem amplo Bem grandão Ó Aí tem aqui outro quarto Vou mostrar aqui Ó E aí Todos os quartos, né? Ele já sai pra... Pra área aqui Essa daqui já é outra Não é a que o Rafa tá Aí dá pra ver A vista lá de cima Nossa, gente Que vista maravilhosa Olha isso Nossa, eu gostei muito desse apartamento Muito lindo Chegamos aqui em outro apartamento E esse daqui é de dois dormitórios, gente Ó Aqui já tô na cozinha, né? Na parte da entrada Aí tem aqui a cozinha Já com o planejado, ó Aí a pia ali Aqui a cozinha já é menor do que o outro lá, né? Tipo, não é tão grande assim Mas É muito lindo também o apartamento Bem arrumadinho esse daqui Ó Aqui tem a lavanderia E aqui também Tem a mesma vista, né? Só que ele é um andar um pouco mais baixo E, ó Tem a pia aqui E o... A churrasqueira a gás Eu achei que era carvão Mas é a gás, gente Ó Vou entrar aqui pra mostrar pra vocês o restante Ó Aqui dá pra colocar geladeira, ó Ainda tem um espacinho aqui Dá pra colocar mais coisa Eu fico olhando assim pra colocar minhas coisas, né? Aqui, ó Deixa eu colocar um Ó Bem grandão, gente Aqui é a parte de colocar a mesa De jantar Ali a salinha, ó Aí deixa eu vir aqui pro quarto Ó Aqui Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Tem dois quartos só esse daqui Ó Rafa Aí aqui é um quarto Tem já planejado Aqui Já é outro quarto Que já vem pro banheiro Deixa eu mostrar aqui primeiro o banheiro pra vocês Ó Tem a pia Já com planejado Vasinho Esse aqui já tá bem mais arrumadinho Que até tem tampa de vaso, né? O outro não tem Ó Aí aqui o quarto O quarto também é um pouco menor, gente Mas tem o guarda-roupa, ó Guarda-roupa todo espelhado Deixa eu abrir aqui Vou mostrar pra vocês O medo de quebrar Ó Nossa, bem Bem Bastante compartimento Deixa eu fechar aqui E eu Deixa eu vir pra cá agora Ó E aqui é outro banheiro O banheiro de visita, ó Aí tem o vaso Tem pra tomar banho também E aqui Uma pia Com espelho Aí esse é o outro Que a gente veio visitar, né? A gente vai visitar mais um Que a gente vai dar uma olhada Pra ver como é que é Mas a cozinha Nossa, tá bem arrumadinho Gostei da cozinha Já viemos aqui Em outro apartamento No mesmo prédio, gente Se tiver com eco É porque o apartamento Tá vazio, tá? Mas, ó Aqui já tá a entrada E aí já parte aqui pra cozinha Olha esse planejado, gente Nossa, muito grande Olha Toma aí aqui Aí aqui já tem o fogão também Esse aqui também é bem grandão Esse daqui é dois dormitórios Mas tem um closet Que é tomando de um quarto Ó Tem aqui a parte De colocar roupa, né? Lavanderia Ó Aqui tem Pra colocar máquina Ó Aqui Dá pra colocar roupa Colocar outras coisinhas também Ó Estender roupa ali Aí ó Aqui a vista, gente Olha essa vista Vou colocar pra vocês Nossa Muito lindo Deixa eu fechar aqui E pra lá Ó O Rafa tá conversando ali, ó Olha esse apartamento, gente Nossa, eu gostei muito desse também Topzera Ó Tem uma luz aqui Aí aqui dá pra colocar a mesa de jantar Tem a salinha ali Ó Aí vindo pra cá Tem uns quartos, né? Aqui já tem um banheiro Banheiro pra visita Lavabo, na verdade, né? Ó Aí aqui é outro quarto Esse quarto também tem banheiro Ó Tem um banheirinho ali Aí vindo pra cá Tem O closet, né? Ó como é que é esse closet, gente? Eu nunca tive um closet Meu sonho Muito lindo Ó Aí é o tamanho de um quarto, gente, ó É quase um quarto Aí vindo aqui do outro lado, ó Tem outro quarto Ó Aí teria que colocar a cama aqui Tem o banheiro que tem É hidrogente Olha esse aqui Ó O chuveiro ali E tem duas pias também Nossa, muito top esse aqui Aí vindo aqui Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar aqui Que aqui tem a área Olha o tamanho Dessa área, gente Ó Vindo pra cá tem E pra cá também tem Em volta do apartamento A área, né? Ó A churrasqueira ali E com uma pia Que já tem Armário Coisas pra colocar dentro E ainda também Vem já com Sofazinhos, ó E uma Mesa de centro Muito lindo Gostei desse aqui também E a vista daqui Maravilhosa Oi, gente Dia seguinte por aqui Estou aqui Estou aqui em cima do sofá Com as roupas Tudo aqui em cima Que eu coloquei ontem, né? E o Brat tá aqui, ó Deitado Mas hoje É dia seguinte Ontem a gente foi Ver lá os apartamentos, né? E a gente gostou bastante Das três opções Que a gente olhou A gente gostou bastante E aí a gente tá tentando Resolver Qual que a gente vai Ai, minha mão Qual que a gente vai escolher Porque Tem um de três dormitórios Que era o que a gente Tava procurando Cada um tem um Um empecilho, né? Uma coisa Que a gente precisa Resolver, né? A gente olhou um Que é o de três dormitórios Que a gente tava procurando Três dormitórios Mas ele não tem Vidro na sacada E é isso que pegou, né? E aí a gente Acho que a gente Não vai escolher esse, né? A gente queria escolher esse Se colocasse vidro Na sacada E arrumasse algumas coisas, né? Que tem que colocar lâmpada Ele tá bem cruzinho, né? Tipo Tem que colocar lâmpada Chuveiro, box Essas coisas assim, né? E aí A gente Talvez não vai escolher esse Mas eu queria muito Escolher esse Por conta que tem Três dormitórios, né? E era o que a gente Tava procura Mas Tem o de dois dormitórios Que a gente viu Que ele já tá bem arrumadinho Tem armário Tem guarda-roupa Tem vidro na sacada Tá quase completinho, né? A única coisa Que a gente não gostou É por conta que No outro quarto Que seria o escritório do Rafa Tem um armário rosa E aí Tipo Pra fazer o escritório do Rafa Não daria, né? E aí A gente tava vendo Com ele Se tem como Tirar esse armário E a gente E a gente viu Outro também Que a gente Ia fechar Mas quando Ele viu Com o proprietário Já tá Já foi fechado Com outra pessoa, né? O outro que a gente Viu Já tava arrumadinho Tinha um armário Os quartos Tava vazio, né? Não tinha nada Nos quartos E aí Mas aí Não deu pra fechar Nesse E a gente Tava vendo Pra fechar Nesse outro Que eu falei Pra vocês Com armário vermelho Sabe? E aí A gente vai ver Se a gente consegue Fechar com esse Se a gente conseguir Eu já aviso pra vocês Nesse vídeo Mas Agora estou indo lá Nas lojas mel Pra poder Comprar algumas caixas Pra já ir arrumando Algumas coisas, né? Pra adiantando E eu acho que Eu vou comprar Aquelas caixas De plásticos Que Que aí Eu vou comprar Acho que uma 6 Eu compro uma 6 E começo a guardar As coisas, né? Melhor do que Ficar pegando papelão Caixa de papelão No mercado E às vezes A gente não acha Aí fica Tendo que ir Em outro mercado Sabe? Aí eu acho que Eu vou comprar Uma 6 caixas daquela E aí se não der Aí eu pego Outras caixas de papelão Dei uma parada Aqui nas lojas mel E achei aqui Essas caixas aqui Ó, gente Tem a de R$59,99 E também tem Essa daqui, ó De R$49,99 Só que essa daqui Ela De fechar aqui Parece que Não é tão resistente Tá vendo? Não sei se tem Um negócio de fechar Aqui nela Aí eu acho que Eu vou pegar Algumas dessa daqui Mesmo Porque o De fechar aqui, ó Fica muito mais fácil De fechar, né? Acho que eu vou pegar Umas Umas 5 Dessa daqui Cheguei aqui em casa E comprei as caixas Em cima da cama Os cobertores Lençóis Mofada Tudo que é da cama Assim Coloquei aqui em cima, né? Pra eu poder dobrar E colocar naquelas sacolas Que a moça me deu Aí eu vou começar Organizando essas coisinhas Agora, né? Eu tô começando a organizar Coisas que a gente Não usa frequentemente Porque as coisas Que a gente usa No dia a dia Eu vou deixar Pra organizar Por último, né? Porque a gente não sabe Qual o dia Que a gente vai se mudar Aí eu vou deixar Pra organizar Por último Mas aí agora Eu vou começar A organizar Os cobertores aqui Ah, gente Também eu tô vendo Alguns cobertores aqui Cobertor, lençóis Tinha bastante Debaixo da cama Que a gente não usava mais, né? E por isso que é bom A gente já dar uma olhada Nas coisas que a gente não usa, né? Porque aí eu já dou Essas coisas que a gente Não tá usando Aí eu já vou doar, né? Mas aí eu vou começar Aqui a organizar Já peguei essa cola, ó Aí ela me deu duas E tem mais duas lá Que veio no... Que veio os organizadores, né? Aí eu vou usar essas quatro Essas quatro sacolas Rewind When we rewind We are so nice We time You, I Know how To make me feel right I can't help out At this sweet talk I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes Lanes Sweet talk You need to say listen, babe Don't need for no flowers, babe I'm already on my way On my way Oh, you blushing Give your sweet concussion Oh, you be my touching Good to you Show me something Give me more than one thing I do more than less than I do Say you're a good guy Say you're a good guy Make me believe you Don't wanna hear it I wanna see it Chee-ha Rewind When we rewind It feels so nice I can't help her At this sweet talk I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes Lanes Sweet talk You need to say listen, babe No need for no flowers, babe I'm already on my way On my way We've been dancing all night long Right here with you way too long Don't want nothing here or not But I'm done waiting Don't, don't waste my time At this sweet talk I'm already on my way I'm pulling up, don't be late I'm cutting through all the lanes Terminei de colocar as coisas aqui na primeira sacola E fiquei muito surpresa O quanto de cobertor de lençóis que coube em uma sacola só, gente Olha o tanto de cobertor que coube Vocês viram colocando aí dentro, né E mostrar aqui pra vocês antes de terminar Nossa, mas fiquei muito surpresa O tanto de cobertor que coube Aí agora só vai precisar de mais uma mesmo Pra guardar os restantes, ó Porque só tem um pouco, né E aí eu vou terminar de guardar aqui Mas, nossa, coube A maioria dos lençóis, dos cobertores, coube aqui Ah, e também Eu não tô dobrando Arrumando direitinho dentro da sacola Não, gente Eu tô colocando dentro sim E dobrar direito, sabe Eu dou uma dobrada só pra poder caber mais E coloco dentro da sacola, né Porque pra dobrar não adianta Eu vou ter que dobrar e depois Ter que dobrar de novo Quando eu for colocar no armário lá no outro apartamento Então eu só tô dando aquela disfarçada Aquela dobradinha, sabe E colocando aqui dentro Eu vou ter que dobrar de novo E terminei de guardar tudo aqui, ó Realmente deu duas sacolas, né De cobertor, de lençóis E sobrou só as almofadas, né Pra eu poder guardar Mas aí eu coloco em outro, ó Essas almofadas aqui que eu vou guardar depois E esse cobertor azul eu deixei aqui Porque a gente vai usar hoje à noite Esses dias que a gente tá aqui, né A gente vai usar esse cobertor E os travesseiros, né Aí essas coisas eu vou guardar só por último mesmo Aí as que fica guardadas debaixo da cama Já guardei tudo dentro da sacola Agora, gente, eu tô aqui na mesa É pra colocar, escrever as coisinhas Que eu vou colocar na sacola, né Coloquei quarto aqui e cobertores Pra eu poder identificar aquela sacola Pra eu saber o que que é, né Acabei colocando separado Mas era pra ter colocado junto Porque eu esqueci de colocar quarto aqui Mas na outra mudança que a gente fez A gente fez dessa mesma forma, né Todas as caixas que a gente trouxe Todas as coisinhas A gente identificou as caixas e as sacolas Com o que que tinha, né Que ficou muito mais fácil de organizar a mudança Aí eu coloquei aqui, ó Como tem duas sacolas Eu coloquei quarto e cobertores Pra eu poder saber E já deixar no outro quarto Que vai tá no outro apartamento, né Aí eu tenho esse coisinho aqui, ó Desde a outra mudança Que a gente não chegou a usar, né Aí eu tô aproveitando pra usar esse daqui Coloquei aqui com fita E vim mostrar pra vocês Pra vocês verem como é que fica Aí já fica identificado, né Pra eu saber pra onde que vai O que que tem dentro, né E aí fica muito mais fácil de identificar E na mudança, quando a gente for arrumar, né For organizar as coisas A gente já sabe o que que tem em cada caixa O que que tem em cada sacola também E já arrumei aqui outra sacola Coloquei já aqui escrito, ó Quarto, almofadas e toalhas Que foi o que eu coloquei aqui, né Tem algumas almofadas que sobrou Eu coloquei ali embaixo Aí tem os dois travesseiros Que a gente não usa no dia a dia, né Eu coloquei aqui também Eu uso mais o que fica atrás ali Daquele travesseiro Eu uso mais pra enfeite mesmo Porque a gente não usa, né E aí eu já deixei aqui E algumas toalhas também Acabei de dar um cochilo aqui, gente Nossa Ai, nossa, como eu tava cansada Dormi aqui um pouquinho E, nossa, foi muito bom ter cochilado agora de tarde Porque eu fiquei descansada agora, né Tava bem ansiosa Tipo, hoje à noite eu nem consegui dormir direito Pensando nisso, né Pensando em qual que a gente iria fechar Qual que seria Qual que daria certo, né E vocês sabem que eu sou muito ansiosa Pra esse tipo de coisa Nossa Eu sou muito ansiosa, né Mas, graças a Deus Parece que vai dar tudo certo Parece que a gente vai pegar aquele Do armário vermelho, sabe E aí a gente só tá vendo, né Pra poder finalizar E Eu acho que a gente vai acabar pegando esse De dois quartos mesmo, né E aí se a gente for pegar esse aqui mesmo Se der tudo certo Eu mostro pra vocês no próximo vídeo E vou finalizar esse vídeo por aqui, né Eu organizei aquelas coisas que eu mostrei pra vocês hoje Vou deixar pra organizar mais algumas coisas amanhã, né E aí eu começo um outro vídeo aqui com vocês amanhã E espero que vocês tenham gostado de acompanhar Se vocês gostaram, deixe o seu like Se inscrevam quem ainda não é inscrito E é isso, gente Até o próximo vídeo Tchau Tchau